Após passar a noite em um hospital de São Paulo, por estar com uma aparente crise de enxaqueca, Virgínia Fonseca disse em suas redes sociais nesta segunda-feira, 16 e 5, que continua sentindo bastante dor. Procurada pela coluna Léo Dias, a assessoria de Virgínia atualizou o estado de saúde da empresária, que tem apresentado fortes dores de cabeça desde a semana passada. Segundo a equipe de Fonseca, ela está fazendo todos os exames possíveis para averiguar a causa do que vem sentindo, enquanto continua sendo medicada. Os exames estão todos ok, sem alterações. Somente a enxaqueca mesmo, e já está sendo tratada, comentaram. Virgínia reclamou da dor de cabeça no final da semana passada e essa perdurou até o sábado, 14 e 5, quando foi a um hospital em Belo Horizonte, onde foi constatado que a influenciadora estava passando por uma crise de enxaqueca. Após ser medicada e liberada, ela seguiu viagem com o marido e cantor, Zé Felipe, que já havia se apresentado na cidade e tinha um show no Rio de Janeiro, no domingo, 16 e 5. Ela, no entanto, ficou em São Paulo após permanecer com os sintomas, que voltaram a se intensificar. Virgínia foi ao hospital e fez uma bateria de exames, como mencionado por sua assessoria. Internada e recebendo medicamento na veia, desde então, a famosa passou a noite no local, em repouso, e segue sendo medicada na manhã desta segunda-feira, 16 e 5. A coluna ouviu o doutor Vanderlei Cerqueira de Lima, neurocirurgião e neurologista do Albert Einstein em Rede Deor, a fim de tirar dúvidas sobre crises de enxaqueca durante a gravidez, caso de Virgínia, que está no terceiro mês de gestação. Segundo o médico, oscilações hormonais e pressão elevada são algumas das hipóteses estudadas diante dessas dores.